Gente, olha só, esse é o brinquedo, vai dar confusão, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos desistir, falando sério, não quero ir, não quero ir Se ele for naquele ali nos vikings, eu acho que é um dos piores brinquedos, eu acho Porque dá um negócio na barriga Eu odeio Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje é um dia, um dia que eu sempre esperei, né? O dia em que o gordinho vai perder o medo dele de altura, aê! Mentira que eu seja, não, 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 tô me enganando Não, então, olha só Não, 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 calma Não, não, a gente falou que ia no parque, amor Mentira, Esther Mor, a gente falou que ia no parque Caraca, não, não parque não Olha só, galera, vocês pediram pra eu fazer mais um episódio do desafio Reboa, né? Meus medos? É Igual da bike? Igual da bike Só que o Reboa tem muito medo de altura e eu sou uma pessoa muito aventureira, né? Eu sou uma pessoa mais corajosa nesse quesito de altura, então eu vou em montanha-russa, em roda gigante, não tem problema nenhum E o Reboa, não Ele inclusive passou mal no aniversário da Rio Não, 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 calma aí E o brinquedo, tudo bem, não foi nada de altura Foi maldita xícara, eu odeio fazer buca geral Foi tipo a xícara Não é legal, fiquei enjoado Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos num parque e a gente vai andar num brinquedo mais alto que tem lá Beleza? Eu não sei Não, a gente vai, gente E eu queria muito que vocês deixassem muito like nesse vídeo Pra quê? Pra estimular o Reboa Fazer mais vídeos assim, porque eu amo É a melhor coisa da vida, entendeu? O que foi? Não, eu não gosto dessas coisas Vamos encarar isso aí, vamos lá Vamos pensar em outra coisa Vai pensar em outra coisa? Pra ficar tranquilo Naquele brinquedo ali, ó Tranquilinho, lá Só que eu acho que eu sou muito pesado pra ele Você não pode, né, gordinho? Já passou da época Mas a gente vai naquele ali, ó É isso aqui? É Cara, gente, eu acho que não vai rolar Olha só a cara dele, ele tá preocupado É um passeio, gordinho Sabe quem ele ia tá agora? No cinema, comendo uma pipoca Gente, olha só, esse é o brinquedo Vai dar confusão Vai dar confusão Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Olha só, gente Ele é assim Assim, pra mim isso é um passeio, gordinho Um passeio o quê? Mas o gordinho tem um favor de altura Não, e o gordinho tá fazendo um barulho, hein? Tá fazendo um barulho estranho Não, isso é normal Barulho é normal Galera, essa é a hora Amor, vai dar tudo certo É um passeio É um passeio Vamos desistir, vamos ser Eu não quero ir, cara Não quero ir Mas calma, vai dar certo Você vai se esperar hoje Você sabe que eu não gosto de altura Gordinho, você vai se esperar os seus medos, amor Ou seja, nós vamos passar vergonha na frente dos fãs aí Você vai passar vergonha Olha só, amor Tem um problema A moça falou pra pular uma cadeira Tá todo mundo de lado só Tá um lado só vazio Tá bom, vamos embora Então vambora, vambora Vambora é por quê, amor? Não vai dar problema não, amor Isso já deve ter acontecido outras vezes Olha como é esse burro, ó Meu corpo fica... Aqui Mas você tem postura, né? Mas tem a postura Como é que você vai segurar filmando? Aqui, segura aqui, ó Moça, o telefone vai cair, ó Não vai cair não, cara Remate Quê? O que? Gente, ele quer Gente, ele quer que eu fale pra vocês que ele desistiu Que ele quer sair daqui Que droga Galera A gente fica solto nesse troço, cara Olha aqui Ó, o nosso pé Vou filmar o pé O corpo todo vai solto, né? Eita, meu Deus Senta, meu Deus Senta, meu Deus Gente, tá fazendo barulho incomum esse brinquedo Eu odeio Não tenho autonomia sobre minha moça É a minha realidade Abrindo o olhinho Acho que agora tá bom já, né? Parou, né? Tá parou Ele vai sumindo As crianças têm com as mãos soltas, cara As crianças, né? Eu tô mentindo Crianças de seis anos Ó, amor Já começou a subir, viu? Com uma leve Você nem sente Tô ficando com a dor de cabeça Igual o que fica aquele brinquedo Para, põe a mão Põe a mão Põe a mão Põe a mão Para bober Seja de mão, seja de mão Fica só assim, né? Vai subir, amor Vai subir Ah! O bicho Tá acontecendo alguma coisa errada Tá acontecendo com o ferro Isso é que tá errado, amor Não tem nada errado A coisa da sua cabeça O cara tá subindo, Estevam Tá subindo Faz isso, não Estevam, quero ir embora Caralho 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 Gente, é na altura Ah não, agora eu não mostro Peraí Agora eu vou mostrar a altura pra vocês Olha as pessoas Meu Deus do céu Meu Deus do céu Para, para, por favor Para, para, para Para, para Para, por favor Caralho 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 Eu tô passando muito mal Meu Deus, Estevam Meu Deus Estevam Estevam Vai cair Que horrível Para, Brinquedinho Subiu mais Já deu, Brinquedinho Já deu Tem pessoa na fila querendo brincar também Meu Deus do céu Estevam Olha esse telefone Estevam Vai descendo Vai descendo Gente, eu tô passando mal Estevam A culpa é de vocês Vocês perdem essas coisas também Ah, tá parando agora Ainda bem Galera, olha só A gente saiu do brinquedo O Léo não falou nada Ficou calado E ele falou que queria lanchar Não foi legal? Não, legal não E que legal pra você? A gente se divertiu, amor Um brinquedo, gente Tinha criança Valeu a pena você ter experimentado Não valeu? Mas você tá nervoso ainda? Não, agora não Agora eu saí Vamos de novo Vamos de novo Não, agora que não Mas não porque Então, olha só Depois do lanchinho Você vai poder escolher O brinquedo que você faz Não quero nenhum Vamos pra casa Olha só que maravilhoso Você pode ir em outros brinquedos, gordinho Vamos no Mickey, então Vamos no Mickey ali É o elefante, amor A gente nem pode naquilo O brinquedinho é o Mickey ali em cima Não, mas tem uns elefantes A gente vai nos elefantes Mas isso é legal Dá pra conversar Ai, isso é legal Mas a gente não pode, amor A gente não tem mais idade pra ele Tem um maneirão ali que roda Fica girando Vamos naquele Vamos naquele Onde é fone os próximos? Não, naquele outro lá Aquele lá, ó Aquele lá, ó Gosto a xícara Que descebo Tinha uma pipoca Tem aqui, ó Eu gostei da embalagem Do Toy Story Ai, amei Pronto, agora Agora eu gordinho Agora vamos pra casa Não Agora você vai escolher o brinquedo Que você quer andar Porque a gente ainda tem que gastar Dois ingressos Amor, vê se eu posso ir nesse brinquedo Ai, segura aí Ó, ali Aquele elefantinho ali Seria uma boa, amor Não, e agora eu vou Ainda não, eu tô lá Você gostou Você gostou dele Olha só Eu falei pro Rebou o seguinte Se ele for naquele ali Nos vikings Eu acho que é um dos piores brinquedos Eu acho Porque dá um negócio na barriga Odeio Se ele for naquilo Vou te dar um Um presente Um jantar Alguma coisa assim Você vai ganhar alguma coisa Você vai ter benefícios Entendeu? Eu topo Você topa? Então vai Boa sorte, amor Vai lá Vai, vai com Deus Vai com Deus Eu nem acredito que ele vai naquilo Com certeza ele vai passar mal Meu Deus do céu Esse é o pior brinquedo Dá tchau Ah, ele até que foi corajosinho desse Eu acho que ele não tem noção, gente Eu acho que ele não tem noção Não vai, né? Não, tipo assim Eu, essa barca é muito branca Tudo pra ela parar Demora muito Sem contar Que tipo assim Eu tenho que ter mal cuidado Se eu frear Vou ver que ele vai fazer Ele não tá bem, gente Ele não tá bem Sério Olha só Ele não se mexe Ele não tá se mexendo Sério, tô com medo Galera, ele não tá bem Ele acabou de comer Eu nem pensei nisso Eu nem pensei nisso Eu tô muito culpada Já tá parando ali Cara, eu acho que ele foi muito bem Porque eu acho que ele Na verdade, eu acho que ele não pensou Entendeu? Ele tá com cara de bolado, gente Ele tá bolado, ele tá bolado Ele tá bolado É 50 vezes pior do que aquele outro Claro que é Eu não entendi por que você foi naquilo Não, não, não Não tenho ideia Eu sei Aquele lá Dava uma vertigem Ficava a minha bola Mas esse aqui eu achava que eu realmente ia morrer Eu sei, é horrível Esse brinquedo Eu tenho a total impressão Se eu não segurar a manivela aqui Forte Eu vou cair Tu vai cair Mas você não cai Olha só, deixa eu falar Tu sentiu um negócio na boca do estômago? Horrível, né? Galera, eu vou terminar o vídeo por aqui Depois desse dia muito importante para o Rebô Que ele gostou muito Ele foi muito corajoso Ele se arrependeu de ter ido no barco, né amor? Que isso Amargamente Ele tá falando isso o tempo todo Eu deixei, né? Porque eu falei Bom, se ele quer ir Eu deixei Porque na hora que foi a primeira vez, cara Quando tava indo pra frente Era tranquilo Eu não ia pra trás Aí eu falei Ok Só que assim Eu sabia que ia ser brabo, amor Eu sabia Eu tinha certeza Ah, porque eu falei Bom, coragem Entendeu? Eu pensei que você também soubesse Bom, gente Se você gostou desse vídeo Dá um like E se inscreve aqui no canal Pra não perder os próximos desafios Os próximos vídeos Os próximos vlogs Me conta aqui embaixo Aonde o Léo deve ir No próximo desafio do Rebô Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau